Bárbara Evans assusta fãs com foto acariciando a barriga. Quarentena. Em conversa com quem, modelo disse que os cliques se trataram de uma brincadeira. Estamos ficando barrigudos. Bárbara Evans surpreendeu seus fãs ao publicar foto em que aparece tendo a barriga acariciada pelo noivo. Gustavo Teodoro. Nas imagens, a modelo sugere que estaria esperando o primeiro filho com ele. Em conversa com quem, no entanto, ela revelou que tudo se tratou de uma brincadeira. Quarentena. Estamos ficando barrigudos. Disse ela, bem humorada. Atualmente, a modelo se prepara para subir ao altar e dizer sim a Gustavo Teodoro. O casal se casará no próximo 15 de agosto, na fazenda Santa Bárbara, no interior de São Paulo. E estima reunir cerca de 600 convidados. Recentemente, ela mostrou Save T-Date, que enviou aos convidados. A lista de presentes também já foi formulada pelo casal e conta com itens de R$ 19,90. Copo individual de cerveja, a R$ 4.000,799,90. Uma geladeira. Entre os itens pedidos, está uma adega para vinhos, para 41 vinhos, de R$ 3.000,00. E um jogo de 30 taças, de R$ 3.799,00.